Empelá está preparado para governar por mais 50 anos, afirmou o bispo Antunes, bispo do Empelá, bispo da Maquiavelice, bispo que é mesmo só bispo, mesmo só no nome, mas Deus no coração, amor do povo, não existe minha família. Mais 50 anos para o Empelá, será que vamos aguentar mais 50 anos ver o Empelá no poder? Eu não vou aguentar mais, daqui a 50 anos eu vou ter quantos anos mais, vou ter quantos anos, vou ter velho já, essa cadeira aqui vai cair, mais 50 anos para o Empelá. Ele só falou, ok, mas olhem o cérebro do pessoal do Empelá, olhem o que eles têm na cabeça, quer dizer, nós temos vários partidos, mas parece que só estão lá para simular uma democracia, quer dizer, o Empelá vai governar esse país até o fim do mundo, os mãos acabaram, o Empelá está sempre lá, o fim do mundo está aqui, o Empelá está aqui, essa é a ideia do Empelá. É um pastore mesmo, não está a ver, quer dizer, um bispo, não está a ver como é que o país está a pegar fogo, de fome, rija. Família, é pá, é triste, é triste, é triste, ah, não, sou de Deus, de Deus assim, você é assim de Deus, os de Deus não são assim, não, você é do diabo sim, é a tua opinião. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, aqui vai para vocês, vou subir um estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal, quem não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like porque é muito importantíssimo, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, este é o momento para os estudantes angolanos abraçarem a oportunidade de estudarem em Portugal. Ah, não estresse, é agendamento, tá demorado, é, tô cansado, não, 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 não. Os que vão dar entrada do processo de estudante não precisam de agendamento. Então, esse é o momento para aproveitar, porque as matrículas estão abertas, e é um tipo de visto que é seguro, não falha muito, então aproveitem. Ah, não, tenho meu filho que estudar, meu sobrinho, a minha tia, tá bom. Então, entra agora mesmo em contato com a Real Viagem, diz que eu quero que meu filho estude em Portugal, meu sobrinho, aproveita a oportunidade, ok? Porque atualmente, os vistos estão a sair tipo água, é visto mesmo de estudante. Vão na Real Viagem para prepararem o vosso processo. Ah, não, estressei, eu moro, vou mesmo de turismo mesmo, se é para mim, tá tudo mesmo bom, procuro emprego. Ah, não, da Bélgica. Tá bom, então vai mesmo na Real Viagem, ok? Qualidade, segurança é o lema da Real Viagem. Na última quarta-feira, desde julho de 2024, o bispo Duambo Antunes, líder da Igreja de Coligação Cristã de Angola, e membro do Comitê Central do MPLA, afirmou que o seu partido está preparado para governar Angola por mais 50 anos. O bispo foi o convidado do programa, ponto e vírgula, da Rádio Correio da Quianda, onde discutiu o futuro político do país e os planos do MPLA. Durante a entrevista, Antunes destacou a importância extraordinária do congresso do MPLA, previsto para este ano. Este congresso, minha família, é um dos congresso mais esperados do MPLA porque há possibilidade de existir vários candidatos. Digo possibilidade porque não sei não, né? Já, Gino Carneiro quer, Nando quer, já, mas Gelo também quer também. E ele quer colocar lá homens que ele pode controlar. Agora, vamos aguardar para ver o que vai dar, o que vai acontecer nesse jogo todo. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acessa agora o nosso site que é enriqueestresse.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Ele ressaltou que todos os militantes conhecem e respeitam os estatutos do partido. Essa confiança nas regras internas do MPLA, segundo o bispo, é um fator crucial para a coesão e continuidade do partido no governo. O bispo também falou as razões pelas quais o MPLA perdeu as últimas eleições em Luanda. De acordo com ele, a derrota se deveu ao fato de muitos militantes do partido não terem votado em grande parte por desconhecimento do atual programa de combate à corrupção. No entanto, o bispo afirmou que essa situação já foi encaminhada e o partido está mais forte e consciente. Eu não sei se ele tem razão, mas acho que ele está falando mesmo só por falar, porque o povo não votou o MPLA não por desconhecer o programa. Não, 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 não. O povo não votou o MPLA porque não acreditava mais no MPLA. Não, não, não. Porque o povo já não acredita no MPLA. É só por isso, ok? O povo está cansado de ouvir programas que não vão mudar a vida de ninguém. Foi por isso que o povo não votou no MPLA. Não é que é porque há não o programa. Não. O MPLA não apresentou nenhum programa sério. O MPLA fez um concomício baseando-se em quê? Em promessas vazias. Gelou, prometeu o bode mambo, combustível ia baixar. Prometeu o bode mambo, tudo, tudo, tudo mudou. Nada que ele prometeu durante os seus congressos, ele cumpriu. Nos comércios do gelou, o gelou só falava que vamos fazer aquilo, aquilo, aquilo. Nada era apresentado concretamente. Nem debate houve. Não houve debate, não. Não houve debate. Assim é eleição. Não houve frente a frente, o gelou fugiu. O povo não votou o MPLA por um simples motivo. O povo está cansado de comer o mesmo do mesmo. De comer no lixo. Só por isso. Minha família, essa dica do político do MPLA, dizer que o MPLA vai governar por mais 50 anos, é um absurdo. E ele um dia também vai se arrepender, tal como o irmão Bambila, quando disse que não, o gelou é o pastor dos pastores. Depois de algum tempo, ele se arrependeu porque a sua carreira se afundou. E recentemente, ele passou numa entrevista no Platinum Line, onde o mesmo se arrependeu por isso. E esse senhor também vai se arrepender porque está a falar baboseira. Não é possível o povo angliano aceitar, mas o governo do MPLA, estamos a sofrer. Quando eu digo sofrer, é mesmo sofrer, é mesmo deburrer. E tudo isso porque o MPLA não tem plano de governação. Repá, é a tua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha para mais um acesso a esta informação. Esses são os pastores que, infelizmente, nós temos nesse país.